Brasileira Por que? Você acha que... Uma brasileira como, assim, com unha verde Cabelo grande, branquinha 18 anos, sotaque do sul Do sul Eu tenho uma amiga assim Calça bege? Gostinha Eu vou procurar alguma Se tu ver alguma, avisa Não, vocês me avisam Eu vou arranjar uma dessa pra tu Tá vendo por aqui? Eu não, você tá vendo? Deixa eu ver Deixa eu ver esse negócio desse Nossa, tava morando até aqui em Luiz Anjos Luiz Anjos